E aí pessoal, mais uma vez tive a voltar a fazer um vídeo de estudos de novo, conheci o mar, vou vos mostrar aqui o manco, vou com o santo aqui de trás para a frente e vou ver se pego aqui algum animal lá por causa de um outro vídeo e conheci o mar, peguei aqui um pato mas agora vou ver se tento pegar alguma coisa. Vamos que vamos, comentem, deixem o seu like, compartilhem, inscrevam-se, e ali está um animal, consegui, vou cá ver se o pego meus amigos. Ali ele na água, talvez vou aqui mais para a frente, aqui pegar aqui. Ali onde ele está. É uma galinha brava, uma galinha d'água, chama-se galinha d'água. Vou entrar aqui na cabana dos caçadores, que a ver se pego o melhor ângulo, lá está ela. Como a natureza perfeita. Olha os peixes, está a pegar o peixe, olha, mergulhou, mergulhou, olha, está ela mergulhando. Aqui é um mangue, tem estas cabanas para caçarem os caçadores e é, se metesse aqui à noite para caçar os animais, veados, castores. Patos, e uns grãos, mostrar um bocadinho mais. É isso, vou compartilhando, se inscrevendo, deixando o like, para me darem uma ajuda, porque o YouTube está tirando, está tirando. Eu acho que é as pessoas que tiram a inscrição só para ganhar inscrições. Mas eu não sou como vocês que tiram as inscrições, eu mantenho as minhas inscrições, sou uma pessoa de palavra. E se a pessoa não gosta do canal, não se inscreva. Está me estragando o canal a mim e para os meus inscritos, inscreverem coisas que não dizem nada, uma coisa com a outra. Mas só para estragarem o canal também não vale a pena. Esta semana eu tive mesmo para terminar o canal, se não fosse um amigo meu, o Amy Ventos, o Michel Luan, o Muzico, que é o Cleiton, eu tinha terminado. Eu não vou vos mentir, mas como vocês não merecem é que eu termino o canal por causa de meia entusia de pessoas, eu vou continuando mostrando-vos estas paisagens. Vocês veem isto é um manco aqui, estas banquinhas para os caçadores, ficam aqui camuflados à espera. Que apareça algum animal, como já mostrei ali uma galinha da água que ela lá anda outra vez, então lá anda para apanhar peixe. Espero que vocês gostem disto, vídeo. Isto é uma trilha, pronto, mostrar-vos aqui um pouco da natureza, é uma trilha. Sei que há pessoas que gostam de ver a natureza aqui na Alemanha e eu gosto de vos trazer estas paisagens. Não é por causa de duas ou duas pessoas que eu não vou vos trazer mais conteúdos. E cada vez melhor, cada vez vou trazendo melhores conteúdos. O que vocês merecem é que com certas pessoas. Olha lá está ela, olha. Veja lá. Olha ali ela. Bem bonitinha. Olha lá. Veja lá. Acho que ela vem para aqui. Não me deixa estar aqui sossegado, calado. Olha lá. Só eu que vos trago estas coisas. Nada fake. Bem bonita. Bem bonitinha. Está calado Para ela não se espantar Não se ir embora Olha aqui onde ela está Olha aqui onde ela está Consegui pegar lá aqui ao pé Calado Bem calado Só por estas imagens Vale a pena vocês se inscreverem e comentarem E deixar o like Pessoal Vou ver se apanha ali do outro lado Vem aqui muito devagar Olha aqui onde ela está Olha Ela está aqui Ela está aqui Eu tenho medo de escorregar e ir lá para dentro com a câmera e com tudo Agora está ali de pé Por isso consigo pegá-la outra vez Isso é uma grande Olha ali Bom pessoal Comente Compartilhe Inscreva-se Deixe um joinha E até o próximo sábado Agora vou fazer outro vídeo para outra semana A voltar para trás Fui amigos Tchau 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 Tchau